Fala rapaziada do Infinity Palmeiras bora se inscrever, rapaziada deixe em seus comentários e sugestões curte e compartilhe, bora pro vídeo. O Palmeiras vai repassar as receitas do uniforme customizado por Abel Ferreira para as comunidades afetadas por temporal no litoral norte de São Paulo. Em vídeo publicado pelo Verdão em uma rede social, o treinador afirmou que, juntamente com o clube, vai destinar os valores da camisa lançada no fim do ano passado para a Campan. Estou aqui para deixar uma mensagem de ajuda e solidariedade com tudo o que se passou no litoral norte de São Paulo, com a desgraça que existiu. Eu e o clube vamos ajudar essa gente, porque todos somos um. Nesse momento que vemos a grandeza do nosso clube para ajudar essas pessoas. Eu, juntamente com o clube, vamos oferecer as receitas da camiseta customizada que fiz no ano passado, que ainda não havia encontrado o momento certo para fazer. Esse é o momento, é o aqui e agora, para as pessoas que têm necessidade. Nós vamos ajudar. Além de destinar o lucro da camisa de Abel Ferreira, o Palmeiras também promove ação para arrecadação de alimentos não perecíveis, cobertores, produtos de higiene e limpeza e roupas para ajudar as comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas. O clube terá pontos espalhados pelo Allianz Parque nos próximos jogos da equipe no Paulistão, nesta quarta-feira contra o Bragantino e no domingo contra a Ferroviária, e no Brasileiro Feminino, contra o Real Arequemes R.O., na manhã de domingo. Também peço para todos os torcedores que forem ver o jogo com o Red Bull, Bragantino, que tragam alimentos, roupas, produtos de higiene que possam ser transportados para ajudar as pessoas que tanto precisam e num momento de tanto sofrimento, a forma que nós, Palmeiras, encontramos de ajudar é dar o melhor de nós para que possamos minimizar o sofrimento dessas famílias. Conto com vocês, afirmou Abel Ferreira. A camisa desenhada por Abel Ferreira foi lançada em novembro de 2022. Já estava acordado entre o clube e o treinador que a renda obtida com as vendas seria repassada para instituições de caridade, assim como ocorreu na comercialização do livro escrito por Abel e a sua comissão técnica. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Deixem seus comentários na descrição. Obrigado por assistir.